Bom, enquanto a definição dos candidatos ainda está em andamento, o deputado Rodrigo Maia e o presidente Michel Temer, pelo menos ao que tudo indica, a relação deles está estremecida ou continua estremecida, não é isso, José Maria Trindade? Bom dia, José Maria. Pois não, muito bom dia, bom dia a todos. Olha, Tiago, a política está mesmo de cabeça para baixo, né? Antigamente a gente entrevistava um político e saía dizendo, ele é candidato, e ele respondia, não, eu não sou candidato, e a gente sabia que tinha cara de candidato, parecia candidato, mas dizia que não era candidato. Agora é exatamente o contrário, os políticos falam, eu sou candidato, você olha, não, não é candidato. Nem o professor Vila, que é um crédulo em político, acredita nessa candidatura e na candidatura do presidente Michel Temer, a coisa está mesmo de cabeça para baixo, quer dizer, ele diz, eu sou candidato e a gente olha e não acredita. A situação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está estremecida mais uma vez com o presidente da Câmara, da República. O presidente Michel Temer, Tiago, fez uma reforma ministerial em virtude da lei eleitoral, né, da desincompatibilização e tentou preservar a base governista. E levou para o Ministério de Minas e Energia Moreira Franco, né, Moreira Franco, que é secretário-geral da presidência da República. Isso porque há dúvidas ali se ele mantém ou não for o privilegiado, que é uma questão a ser definida no Supremo. E aí transferindo Moreira para o Ministério das Minas e Energia, acaba com isso. Só que provocou uma ciumeira danada. Muita gente acha que o Moreira está mandando demais o governo, é ministro de Minas e Energia e continua mandando na secretaria-geral, que controla ali o trâmite político do Palácio do Planalto. Agora, a novidade é que o Rodrigo Maia disse que o Temer nomeou o pior inimigo dele na esplanada para o Ministério de Minas e Energia. Aí disseram, mas presidente, ele não é seu sogro? Ele falou, sogro não, ele é casado com a minha sogra. Para você ter uma ideia de como é que é o debate por isso por aqui. Ô Zé, você está, imagina uma reunião de família, um Natal, por exemplo, Páscoa. Deve ser incrível, realmente, agora, como você me lembrou, é uma piada. Rodrigo Maia não seria, não vai ser candidato coisa alguma, presidente, né? Nós já tínhamos cantado a bola, você tinha falado várias vezes. Ele, na verdade, com isso está apresentando o nome dele. É o país, ele é candidato à reeleição a deputado federal e o sonho é permanecer e é permitido à frente da Câmara dos Deputados na próxima legislatura, né? O resto era para enganar, a candidatura do Temer, eles esqueceram, né? Lembra, o Temer seria candidato à reeleição e o vice seria Henrique Meirelles. Esqueceram, eles vão soltando balões, eles querem que nós vamos atrás, igual a candidatura do Meirelles. Ela não tem a mínima viabilidade, também é papo furado. Aí falaram que tem um outro senhor, que uma eleição lá no século XX, ele foi candidato, que seria candidato agora. Eu falei, eu prefiro o gordo e o magro, né? Ou, se possível, se pudesse três, os três patetas. Então, a grande questão é que eles ficam enganando. Agora, o Rodrigo Maia disse na entrevista, pouco antes de você entrar, estava aqui em São Paulo, ele disse que ele estava expondo para os investidores, os investidores estão sendo enganados, mas estava sendo expondo aos investidores a agenda da casa deste ano. Mas nós já estamos em abril, não tem agenda nenhuma, não aprovaram nada, né, Zé? E nem vai aprovar. Professor, não entra nada polêmico nesse ano mais, né? É o dia a dia ali. Professor, nessa conversa dura com o ministro Marum, sobre as queixas aí do sogro, quer dizer, não é sogro, é o marido da sogra, ele falou na Páscoa, ele falou assim, e ele nem foi visitar a enteada dele, que é a mulher do Rodrigo Maia, na Páscoa. Isso tudo foi falado nessa reunião. Foi uma reunião de líderes em que ele falou alto e aí todo mundo escutou e acabou vazando, né? Mas aí sobre a candidatura, e tem o ex-presidente Lula também, que é outro, que diz que é candidato e ninguém acredita que seja candidato. Então, a coisa está invertida. Eu te juro, antigamente, para arrancar esta frase de alguém, eu sou candidato, era difícil. Ele dizia sempre assim, não existe candidato de si próprio, eu e o grupo de amigos está insistindo, eu sei que isso é um fardo muito pesado, vou pensar, mas se o partido decidir, eu como soldado do partido, vou assumir essa carga pesada e levar adiante. Geralmente era assim, e para dizer que não era, mas a gente sabia que seria candidato. Agora, eles dizem, eu sou candidato, e a gente olha e fala, não é. A única coisa que eu concordo, viu, Zé, com o Rodrigo Maia, é que o Moreira Franco, no Ministério das Minas e Energia, é um perigo. E ele querendo privatizar a Eletrobras. Por isso que ontem eu lembrei o robô do Perdidos no Espaço, que falava, tinha sempre entreveros com o doutor Smith, e falava, perigo, 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 né, porque Moreira Franco, para privatizar alguma coisa, meu Deus do céu, vai, quem vai perder é o Brasil, né. Nesse ponto, eu concordo com o Rodrigo Maia, que é um perigo para o Brasil, um perigo para o erário e para os nossos bolsos, Moreira Franco, no Ministério das Minas e Energia. O Gata Anguara, não, fora. O Zé...